Meu corpo tá balançando só assim, véi É hoje, é hoje que eu só chego amanhã Abre o Black, abre o Johnny Pega o Green Lab e o Tony, chora Balança, balança, balança Balança, balança, balança Chupa Balança, balança, balança Balança, balança Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no bar e ficar toda chanhadinha Não pode escutar o som do DJ Balança, balança, balança outra vez Ela é bonitinha, toda santinha Quando chegar no bar e ficar toda chanhadinha Não pode escutar o som do DJ Balança, balança, chora Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Agora prepara pra empinar Sobe no bar e não empina, chora Empinadinho, empinadinho Empinadinho Empinadinho, empinadinho Estou em piradinha Empinadinho Super delicente Hipnãa yang, hipnã dinha, hipnã dinha Hipnã, hipnã, hipnã quebra Hipnãdinha, hipnã dinha, hipnã dinha Falança, balança, balança Balança, 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 balança É diferente, é dançante, é performático Se liga no vida Playway A grandona de Salvador A grandona de Salvador